Eu vou falar sobre um goleiro francês muito novo, com muito potencial e que já está na Premier League. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de scouting de futebol internacional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Se puder, já deixa o seu like. E vamos ao vídeo de hoje sobre Ilan Meslier. Começando com alguns dados gerais sobre ele e da carreira dele, Ilan Meslier é francês, tem 21 anos, 1,96 de altura, é canhoto e atua como goleiro do Leeds United da Inglaterra. Antes de mais nada, um disclaimer. Sim, ele era o goleiro daquela partida em que o Manchester City ganhou de 7 a 0 sobre o Leeds United. Mas não é por isso que ele é um goleiro ruim. Esse 7 a 0 tem explicação. E é importante a gente se informar, olhar além de uma partida só, para observar o que um jogador de futebol faz regularmente. Nós, que trabalhamos com scouting, não podemos ser precipitados. Eu vou comentar mais sobre isso depois da análise dos números dele. Bem, Ilan Meslier vem da base do UFC Lorient da França. Em 2019, na temporada em que o Leeds estava na Championship, Meslier foi contratado pelo clube inglês. Ele estava no Leeds por empréstimo e o Leeds exerceu o poder de compra ao final do empréstimo. O valor acertado foi 6,5 milhões de euros. Essa seria sua primeira transferência internacional. Na temporada 2021, Meslier foi efetivado como goleiro titular do Leeds. E nesse ano de 2021, já prorrogou seu contrato até 2026. Ou seja, pessoal, ele é um goleiro titular da Premier League com apenas 21 anos. Tudo bem que o Leeds atualmente está ali perto da zona do rebaixamento. Mas conforme eu já falei no vídeo de Fernando Pacheco, goleiro do Deportivo Alavés, nem sempre quando o time vai mal, a culpa é diretamente do goleiro. Eu vou continuar falando mais sobre as características de Meslier em campo e do potencial que ele tem. Meslier é um goleiro que espalma mais do que encaixa bolas. Mesmo bem posicionado, ele ainda não consegue encaixar a maioria das bolas que ele defende. Talvez isso seja só questão de inexperiência e insegurança, porque ele só tem 21 anos. É um goleiro que se comunica bastante com a sua linha defensiva. Apesar de ser novo, chama bastante atenção quando a sua linha defensiva erra posicionamentos. Principalmente quando os erros acontecem bem na sua frente. Meslier também é um goleiro que sai pouco do gol para defender. Suas saídas acontecem mais quando há um atacante cara a cara com ele. Porque aí Meslier sai e fecha o seu canto. Comparem o mapa de calor dele com o de Manuel Neuer do Bayern de Munique, que é um goleiro que sai muito, quase como um zagueiro. Vocês vão ver que há diferença. E isso tem a ver com o perfil de cada goleiro. Eu descrevi esses perfis de goleiros nesse vídeo aqui. Meslier é um goleiro muito regular e que efetua várias defesas debaixo das traves. Ele inclusive fez isso naquela partida do 7x0. Como eu disse antes, eu vou falar melhor disso no final do vídeo. Com a bola nos pés, o francês é um goleiro que sai bastante curto. E tem um bom aproveitamento na hora que é para construir o jogo, ali na primeira zona, a zona de construção. Já em bolas longas, não possuem um bom aproveitamento ainda. Uma característica notável de Meslier é que ele possui a concentração acima da média para salvar sua equipe em situações desfavoráveis. Por exemplo, nas situações em que o atacante adversário está em vantagem corporal e com ângulo bom para fazer um gol, Meslier vai lá e consegue salvar as bolas por conta da sua concentração. Então, só para explicar como o Meslier consegue defender a bola quando o atacante está na vantagem corporal, isso significa que quando o atacante parte para cima dele com o pé que ele vai chutar já preparado para o chute e com a posição do corpo inclinada para bater nesse canto aqui, por exemplo, ele realiza esse tipo de comportamento e o posicionamento de Meslier é muito bom a ponto dele com agilidade chegar aqui e fazer uma defesa. Isso também vale quando esse atacante chuta no canto menos favorecido ao goleiro, mas ele mesmo com bom posicionamento chega lá e faz a defesa. Então, é basicamente um duelo de um contra um em que o goleiro consegue salvar as bolas por conta do seu posicionamento contra um atacante que tem tudo a favor. Vantagem corporal, a vantagem do pé, tudo. É um goleiro bastante ágil e que toma decisões num espaço muito curto de tempo. A maioria das decisões é acertada em termos de salvar bolas em desvantagem. Aqui eu tenho algumas estatísticas sobre o Meslier na Premier League 21 e 22. Tem 1.9 de gols sofridos por partida, 100% em saídas do gol bem-sucedidas por jogo. Então, a gente pode ver que é um número alto de gols sofridos por partida, não só por conta dele, mas pelo time todo e pelo futebol que o Leeds vem jogando. Nesse parâmetro individual, ele vem tendo um aproveitamento de 100%, ou seja, um aproveitamento perfeito em saídas do gol, para defender o seu time de levar gols. Tem média de 46.4 toques, 85% em passes no próprio campo, 29% em bolas longas e 35% em lançamentos certeiros. Então, a gente pode ver que é um goleiro que, quando tem que jogar um pouco mais direto, não tem números bons, mas para construir curto e rápido, é um goleiro que, sim, tem uma eficiência boa, além de participar várias vezes do jogo com seu número de toques por conta do modelo de jogo de Marcelo Bielsa. E, fechando, 92% em duelos aéreos ganhos, 100% em duelos no chão ganhos e 93% em disputas de bolas vencidas. Ou seja, é um cara que, na hora do confronto, possui números excelentes, tanto por cima como por baixo. Agora, falando daquele 7x0 em que o Leeds perdeu para o Manchester City. Eu não assisti a partida, na hora que ela foi exibida, mas eu peguei os highlights e os gols, para ver em quantas bolas Meislier fracassou. E, na minha opinião, ele fracassou em uma bola só, que eu achei que era defensável. Mas, na maioria dos gols, o Leeds deixou os jogadores do City chutarem a bola sem pressão nenhuma. Em duas oportunidades, Meislier conseguiu dois verdadeiros milagres. Eu acho que foi no terceiro ou quarto gol, ele consegue uma defesa num primeiro momento, aí depois a zaga não acompanha o jogador do City e ele vai lá e faz o gol. E no quinto gol, ele consegue salvar duas bolas a queima-roupa e, na terceira oportunidade, o jogador do City vai lá e faz o gol. Então, pessoal, esse tipo de falha na marcação, esses gols nos quais o goleiro faz milagre, não é na conta dele, porque ele consegue salvar uma, duas e até três vezes e ninguém chega para pressionar o jogador adversário para afastar a bola dali. Então, a gente não pode condenar um goleiro desse por conta do seu próprio time ter tomado 7x0. A gente tem que pautar e ter critério para ver onde ele errou em cada situação de gol. E, na minha opinião, ele falhou somente num gol. Inclusive, no dia que esse vídeo foi gravado, o Leeds pegou o Arsenal em casa e perdeu de 4x1. Segundo os sites ingleses, como esse dedicado ao próprio Leeds, se não fosse Meislier, a margem de vitória teria sido maior. Apesar da derrota, Meislier foi bastante elogiado. Isso foi visto nas redes sociais também, como este outro site compilou. E para falar também sobre o modelo de jogo de Marcelo Bielsa, é um treinador que manda sua equipe para frente, não importa com quem está jogando, seja o City, seja o Overhampton, seja o Norwich. Ele é um treinador que gosta muito de atacar, um treinador que faz os jogadores terem uma ótima preparação física, porque os jogadores marcam individualmente, saem muito no contra-ataque. São jogadores intensos, então uma parte desse resultado também compete ao modelo de jogo do treinador argentino. Ele pegou um time treinado por Guardiola, e a partir do momento que você sai para atacar e faz esse jogo franco, se seu time tiver um péssimo dia, o resultado vai ser esse, uma sonora goleada. Inclusive, após a partida, o próprio Marcelo Bielsa admitiu falha na organização da equipe, falhas táticas, e ele disse que não há nada para tirar de positivo dessa partida. Geralmente, treinadores, quando são goleados, são bem curtos, breves, porque sua equipe perde por 7, 6x0. O que você vai tirar? Então, ele mesmo admitiu a parcela de culpa dele, e vamos ver aí como fica a sequência do trabalho. O que eu vou seguir defendendo aqui é que, Maitley é um goleiro novo, mas já é um talento pela idade que tem, possui ótimos atributos como posicionamento, saídas de gol, confrontos contra atacantes e agilidade. Tem sim potencial para chegar na seleção francesa, como eu já disse aqui no canal outras vezes, o goleiro demora um pouquinho mais para ganhar maturidade. Então, se com 21 anos, Maitley já está na melhor liga do mundo, jogando bem e fazendo tudo o que está fazendo, quando ele se aproximar ali nos 28, 29, ele tem potencial para ser um dos grandes goleiros aí. Vamos esperar e ver até onde ele vai na carreira. Vale ressaltar também a importância de um goleiro como o Maitley, esse ser treinado por um dos grandes pensadores de futebol do mundo, e treinador, que é Marcelo Bielsa. É uma experiência que eu tenho certeza que o goleiro jovem ainda vai levar para a vida toda. E não é todo mundo que tem um treinador com tanto pensamento rico sobre futebol como o Bielsa é. Então é isso, pessoal. A gente vai ter que observar como vai ser a campanha do Leeds, ver se Maitley vai conseguir salvar esse time em momentos de grandes dificuldades em relação à temporada passada, na qual o Leeds foi bem melhor. Vamos ver como ele vai se projetar em termos internacionais, em questões de prêmios, seleção francesa. É um goleiro que é para ficar de olho porque é um cara que é novo, já atingiu um nível bem alto na carreira e que só tem a evoluir, na minha opinião. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like que ajuda o canal a crescer. Já se inscreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. A maioria das decisões é acertada em termos de salvar o bolo. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Eu acho que não é isso, não. Não é isso, não. Então, acho que não é isso, não. Falei não? Eu acho que falei, né? Eu acho que não é isso, eu acho que não é isso, não é isso, eu acho que 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 não é isso, Obrigado.